Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O WhatsApp da Lagoa TV mudou, agora com o novo número 99303734. Mais webspectadores poderão receber as notícias através do celular em um sistema que revolucionou a cidade. A Lagoa TV envia através do WhatsApp de forma totalmente gratuita as principais notícias do dia, além de plantões especiais de notícia e promoções exclusivas. São muitas vantagens totalmente gratuitas para você. Agora, se você já recebia as notícias da Lagoa TV, basta adicionar o novo número aos seus contatos. É o 99303734 e confirmar a inclusão enviando o seu nome e bairro para o nosso WhatsApp. Mas se você ainda não recebia as notícias da Lagoa TV, você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp, também informando o seu nome e bairro. É simples e rápido e você fica bem informado. Fique ligado, o novo número do WhatsApp da Lagoa TV é 5199303734. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais por causa da cidade. Pague o IPTU. Tchau.